Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma resolução para a questão 5 da lista de equações trigonométricas que você pode encontrar na minha página no Facebook. Dessa vez a nossa equação é dada por secante de x igual a secante de 2π sobre 5. Então nós desejamos determinar todos os números que a gente possa colocar no lugar da letrinha x de maneira que essa igualdade seja verdadeira. Como a maioria das pessoas prefere trabalhar com as medidas em graus, vamos transformar 2π sobre 5 para graus. Ora, sabemos que 2π corresponde a 360 graus. Então 2π sobre 5 corresponde a quanto em graus? Ora, é claro, a gente tem que dividir 360 por 5 e observar o resultado. Essa é uma continha que você faz sem dificuldade e encontra 72. Então 2π sobre 5 corresponde em graus a 72 graus. Então nossa equação pode ser escrita como secante de x igual a secante de 72 graus. Mas, lembrando que a secante nada mais é que 1 sobre o cosseno, então temos 1 sobre o cosseno de x igual a 1 sobre o cosseno de 72 graus. Professor, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados para simplificar? A gente pode e deve. Então a gente tem o cosseno de x vezes 1, que é igual ao cosseno de x. E isso é igual ao cosseno de 72 graus vezes 1, que é o mesmo cosseno de 72 graus. Então a equação que a gente obtém agora é cosseno de x igual a cosseno de 72 graus. E agora, professor? Bom, a gente faz uma representação do ciclo trigonométrico e marca o nosso amigo 72 graus. Ele vai estar ali entre 0 e 90 graus, mais perto do 90 graus do que do 0, não é? Bom, e lembramos que 72 graus equivale em radianos a 2π sobre 5. Mas, professor, eu não sei quanto que vale o cosseno de 72 graus. Bom, o cosseno de 72 graus é o mesmo seno de 18 graus, que é a raiz de 5 menos 1 sobre 4. Mas mesmo que você não soubesse esse valor, o que a gente está interessado aqui é em determinar todos os números que vão ter cosseno igual ao cosseno de 72 graus. Certo, professor? Um desses números a gente já sabe que é 2π sobre 5. E, naturalmente, fazendo uma simetria em relação ao eixo horizontal, eu percebo que lá embaixo, onde a gente teria menos 72 graus, ou seja, menos 2π sobre 5, esse número também vai ter o cosseno igual ao cosseno de 72 graus, porque eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Perfeito! Muito bem! Mais do que isso, meu amigo, esses dois números possuem cosseno igual ao cosseno de 72 graus, certo? E qualquer outro número que possua cosseno igual ao cosseno de 72 graus, ou vai ter que ter representação que seja correspondente à mesma de 2π sobre 5, ou à mesma de menos 2π sobre 5. Então, na hora de escrever o conjunto solução, a gente simplifica e escreve que x deve ser real tal que x seja igual a mais ou menos 2π sobre 5 e considera todos os arcos côngros, escrevendo que há esse valor, a gente ainda deve somar um múltiplo de 2π, a gente deve somar 2kπ, onde k representa um número inteiro. Então, temos o conjunto solução formado de x real tal que x é igual a mais ou menos 2π sobre 5 mais 2kπ, onde k é um número inteiro. Amigos, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!